Oi, meu povo! Estamos aqui de novo. Vamos lá agora com as competências do Senado Federal. Já que a prova é do concurso do Senado Federal, vamos ao principal tema, as principais competências. O que compete privativamente ao Senado Federal está disposto no artigo 52, ou seja, que é estabelecido pelo quê? Por resolução independente de sanção do presidente da República. Então, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, assim como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza que são conexos com aqueles. Além disso, é competência do Senado processar e julgar os ministros do SPF, os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Além disso, aprovar previamente, por voto secreto, após a aguição pública, a escolha de magistrados nos casos estabelecidos na Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Uma outra competência, aprovar previamente, por voto secreto, após a aguição e a exceção secreta, a escolha dos chefes da aguição diplomática, de caráter o quê? Permanente. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante de dívida, consolidado da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, de sofrer limites e condições para a concepção de garantia da União em operações de crédito externo e interno, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sustender a execução em todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do SCF, aprovar para a maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do termo de seu mandato, elaborar seu regimento interno, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de serviços e a iniciativa de lei para a fixação de respectiva remuneração, eleger membros do Conselho da República, avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal. No parágrafo único, diz o seguinte, que nos casos dos incisos 1 e 2, ou seja, sobre a questão de processar e julgar o presidente, vice, ministro de Estado, comandante da Marinha, nos crimes de responsabilidade, e nos naturezas conectos com aqueles, e nesses dois, sobre processar e julgar os ministros do STF, CNJ, CNMP, o que nós temos aí? Nesses casos, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por dois terços do voto do Senado, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções justiciais cabíveis. Essas competências, como nós falamos, elas são disciplinadas por resolução do Senado Federal, sem sanção do presidente, exceto no que se refere ao inciso 13, que fala sobre a questão da remuneração, criação e extinção de cargos. Porque o Senado Federal, ele tem apenas o quê? A iniciativa de lei referente a fixação de remuneração de cargos, empregos e funções do serviço. Quando o Senado, ele realiza o julgamento das autoridades enumeradas no inciso 1 e 2, tem esse chamado o quê? Impeachment. No impeachment, o presidente do Supremo Tribunal Federal é que assume a direção dos trabalhos. Ok? Então, encerramos aqui as competências do Senado Federal. No próximo encontro, nós trataremos de um assunto muito importante, que é justamente a imunidade parlamentar. Então, no próximo encontro, nós trataremos sobre as imunidades parlamentares. Não percam o encontro, que é um assunto importantíssimo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.